Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos ao voici. 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 Se deve ser ouvido, eu vou deixar eles nos livros. Você quer dizer o meu bisndio? Eu tenho que ter lleva ele. Então, você teve um passinho de futebol. Você tem que ter uma família, porque nós temos mais uma família, nós temos mais uma família. Você está atrevidados, nós temos mais uma família? Nós temos que ter uma família quando o jogo, nós temos uma família que a gente se torne fria. Eu poréns, você está me ajudar, às vezes uma família, às vezes ela quê ela. Eu não sei se fala, eu não sei se falar, não sei se fala, não sei se entender, mas so é uma que ela está ouvindo e связeta no meu coração. A então a gente fala que o nome da Cámo e o governo vem e vem e vem e vem, de mim mesmo. A gente fala que tem que é uma terra em casa, mas a gente e não sabe o nome da Cámo e Boro tem que iria para a Blas-Marcas. A gente dizia que não está na Chinat." que é com a gente, que é tem, um tobômetro aqui, Obrigado. Porque o povo não sabe que é que vem no Brasil, mas isso quer dizer que vem no Brasil. é o 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